Alô amigo churrasqueiro, que churrasqueada especial é a nossa de hoje. Quem vai fazer para a gente é o meu convidado especial, Marcos Bizinella. O Marcos Bizinella, ele é engenheiro de alimentos e consultor de carnes e vai fazer uma maravilha para a gente aqui. O que você vai fazer Bizinella? Primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um grande prazer ter você aqui com a gente, professor. Prazer, é todo meu Zé, é uma satisfação enorme. Você sabe, né, do apreço que eu tenho por você, da nossa amizade. Muito obrigado. E cada vez que eu venho aqui, eu fico feliz por um bom tempo. Ah, que bacana. Nós vamos dar uma brincada aí com o famoso porquinho que está em evidência, né? Nós vamos fazer um corte diferenciado aí. Vamos rechear uma costela suína e vamos deixar ela por uruca. Uma bela peça. Isso aqui, na verdade, é a costela com couro. Explica pra mim essa peça, Bizinella, por favor. É uma costela com pele, né, com o corinho, com todo o osso e com uma parte da panceta. Como nós vamos abrir entre carne e osso, ela tem que ser... Não pode ser feito esse acabamento total da costela, senão ela acaba abrindo no assar. Então eu deixei aqui pra mostrar, Zé, uma particularidade. Esse corte de carne que sempre o pessoal deixa na costela. Isso aqui não é indicado deixar quando você vai assar uma costela inteira. O diafragma, né? Então se você deixar aqui, Zé, quando você for assar, pela textura e pela dimensão dela aqui, ela vai queimar e vai amargar a carne. Então o indicado você tira. Você vai perder essa carne? É lógico que não, Zé. Por quê? Essa carne é maravilhosa pra você assar também no espeto, pra você fazer picadinho, pra qualquer coisa. Pra pôr na linguiça, é uma carne perfeita. Só que ela não casa com o tempo de cocção dessa costela aqui. Perfeito. Nós vamos abrir uma bolsa nessa costela. Ô Bisinela, pode continuar o teu trabalho aí. Você vai me falando, cuidado aí com a faca estarra. É isso que eu falo. Bom churrasqueiro tem que ter uma boa faca e eu uso o Bisinela da estarra de loja. Deixa eu te falar, o suíno tem os mesmos cortes do boi, né? Eu sempre falo isso, mas é bom você nos ajudar. Você que é um professor especialista em carnes, né? Mostra pra gente aqui nesse porquinho. Ele é pequenininho, mas dá pra mostrar os cortes, né? Da onde saiu essa costela e tem os mesmos cortes do boi, né? Exatamente. A gente fala hoje, inclusive no suíno nós estamos usando esses cortes americanizados, né? Que é o Tomahawk, Prime Heave, Short Heave e tudo. Então ele tem uma pequena diferença que muita gente não observa isso, sabe? Qual é? É a parte do pescoço. Por causa do aparelho digestivo, do tipo de digestão, que o bovino, o ovino são ruminantes e o suíno não. Sim. Então o suíno só tem o pescoço, não tem o acento. Olha, só tá vendo que tem um professor especialista do lado. No traseiro do suíno tem picanha, tem alcatra, tem coxomola, tem patinho, tem tudo. E aqui, essa peça que nós estamos usando, a costela tá aqui, ó, entre o contrafilé do bovino, o contrafilé e o vazio. A minha boca já tá virando um brejo só do bizinelo a fazer, mas vamos lá, vamos lá. Vamos botar esse treino aí. Aqui se você observar, você deixa mais ou menos a medida de uma faca. Então você faz essa bolsa aqui, ó, entre o osso e a carne, cuidando pra não abrir entre o osso também. Ela vem abrindo mesmo, ela vem fazendo uma bolsa, ela vem cortando. Veja que tá ficando a bolsa aqui, ó. Vamos começar a rechear. Já? A minha sogra é lá das antigas, né? Ela fala assim, Zé Almir, você é louco, você tá comendo carne suína mal passada? Conta pra dona Isaura aqui, hoje em dia, por que que a gente pode comer carne suína mal passada, a bizinela? É, são os mitos, né? Realmente, aquele suíno bem antigamente, era criado solto, em outras condições. Tratado sem higiene nenhuma e tal. Então, mas tinha bovino que era assim também, tinha galinha que era assim também, não era só o suíno. Hoje não, hoje as granjas, granjas são certificadas. Bem-estar animal, bem-estar humano pro cara que cuida do suíno cuidar bem, porque ele tá bem cuidado. Então, hoje acabou essa história de bichinho. Nunca teve, na verdade, ó. A neurocidicircose não é provocada pelo consumo de carne suína. É outra história que nós não vamos entrar, porque é polêmica. Lógico, hoje é recente especial recheada aqui. Viu, Dona Isaura, entendeu, bizinela? É professor, nossa, você tá pondo o pacote inteiro. Tá pondo, isso aqui, você merece tudo. Ah, bizinela, você é um anjo. Mas deixa eu te falar, você não temperou o suíno por dentro, não precisa? E esse tempero aqui, isso aqui é tempero já, né? Já é tempero? Sim, isso aqui é um presunto cru. Caramba, bizinela. Que tem no mínimo 12 meses de cura, já com sal e com temperos e condimentos, ele já é preparado pra isso. Rapaz, tira a mão daqui, bizinela. Rapaz, sabor. Esse é o mais famoso do mundo? Hum. Hum, bom, muito bom. E esse queijo é o queijo brie. O bizinela falou que pode usar presunto, mortadela, o que você tiver aí, buçarela, queijo prato. Não é só questão de preço, é questão também de gosto. Bom, tá recheando, você recheou do presunto parma, agora é o queijo brie. Ah, tem o zeiton, Zé. Bom, vai a azeitona. Ele trouxe presunto parma da Espanha, queijo brie da França e a azeitona da Argentina. Então vai ficar internacional essa receita. Vamos usar essa colher aqui, Zé? E o suíno do Brasil, né, bizinela? É, o suíno do Brasil que hoje nós somos referência mundial. Um dos maiores produtores do mundo. Em genética, suína, em tratamento, somos o terceiro, quarto maior produtor, maior exportador. Nós temos muita coisa, muita coisa boa no suíno. Agora aqui, Zé, despeje pra mim aqui, Zé. Aonde? Pode pôr aqui na bolsa. Pode pôr tudo? Pode pôr tudo. Dá. No bom sentido, né? Dá. Pronto, bizinela, tem mais queijo aqui, cabe? Tá bom, tá bom isso aqui. Tá bom de queijo? Tá bom. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Bizinela, você tem um canal também? Ah, não, eu tenho Instagram, YouTube, Facebook. É Marcos Bizinela. Marcos Bizinela, você vai aprender muito com esse professor. Bizinela com S e com dois L's. Olha só, italiano, capite, ma vadini cuisto, la bella Italia. Olha a bolsa que fez aqui. Olha que bacana. E aqui agora, vai ser a parte bacaninha da coisa. Sim. Então, uma faca boa e afiada. Uma faca de desossa start, mas vamos fazer um purinho aqui, tá? Mais um aqui e sucessivamente. Já bem higienizadinho, tudo certinho. Lógico. Ah, você fecha aí pra não fugir o recheio. Exatamente, Zé, porque ele vai ficar bacana. Olha. Ele vai ficar, quantas horas no fogo? Churrasco não pode ter pressa, gente. Não, e o que que, se você acelerar muito, você não extrai tudo que você quer. Sim. Uma carne. Extrair a proteína, extrair o sabor. Você vai segurar ela assim pra mim. Perfeito. Aí mesmo. Aqui, Zé, nós vamos fazer uma brincadeirinha agora. Olha só, que bacana, bizinela. Cruzar a mão. Sempre cruzando aqui, ó. Isso aqui é uma técnica usada pra fechar peixe. Quando você puxa os palitos, solta todo o barbante. Não fica aquela história de precisar ficar cortando o barbante lá. Aí, Zé. Caramba, olha isso aqui. Além de ficar bonito. Pra tudo, dá pra você fazer isso aqui. Tranquilamente. Agora, Zé, vamos passar nela o que nós gostamos de passar na guela. Combinou, né? Nela com a na guela. É verdade. Cachaça nela, Zé. Opa! Eu tenho aqui no pé de boi. Eu tenho aqui uma boa cachaça no pé de boi. Não engorda a cachaça ou não? De jeitão. Despeja aqui. O que é isso, cachaça? Despeja aqui, o quê? Vamos ver se é cachaça mesmo, amor. É. Pega um copinho lá pra tu. Nossa senhora do céu. Trocamos aqui. Vamos ver se é cachaça mesmo. Mas é esganado. Não esperou nem o pôr aqui pra nós fazer o brinde. A sua saúde. A sua também. Viva a vida. Nossa. Isso é cachaça. Pode despejar aqui, Zé. Do copo não. Essa aqui eu vou tomar. Mas eu tô com dó de botar cachaça aí, piscinela. Ah, se você não tiver cachaça, você tiver com dor dela, você pode usar o álcool. Porque o efeito que faz aqui no couro, no pururucá, em quebrar menos a carne, ter menos perda, é a graduação alcoólica. Então você pode usar o álcool, você tenta. Eu uso em casa o 92.7, que é o mais forte de todos, pra me dar o melhor resultado. Sim. Mas nós aqui, ó, queijo brie, presunto pata negra, azeitona da Argentina. Vamos usar essa cachaça cara aí. Bora lá. Que quantidade, piscinela. Aí, dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Olha que bacana. Agora nós vamos virar ela com cuidado com esses palitos aqui, né? Ah, sim. Tá, vamos pôr aqui um pouquinho também, Zé? Um pouco aqui também, do lado de cá. Deu bom. Um belo banho de cachaça na menina, coisa mais linda, gente. Agora, sal grosso, Zé. Sal de parrilha. Sal de parrilha? Mas se quiser, pode usar sal grosso também. Pode também. Ah, tá. A quantidade... Esse é o sal de parrilha, mas nós falamos dessa. Então, quando você põe o sal de parrilha, você não carrega muito, porque ele tem um poder de absorção maior. Do quanto menos granulado, mais a carne absorve, né? Perfeito. Então, o grosso, você pode colocar uma quantidade um pouco maior. Ah, tá. Agora, o sal mais fino, você não pode colocar muito, muito, Zé. Que lindo. Olha. Prontinho. E agora, como é que está a nossa chucasqueira ali? Braseiro nela. Braseiro nela. Pera aí, pisa nela. Pera aí. Ah, você não... Vou estragar. Ah! Vira ela aí, mano. Aqui no coro eu não vou pôr, não. Mas do lado de lá eu não vou pôr. Pimenta do reino. Braseiro nela. Zé, faz um favor para mim. Dá uma boa baixada na hora que nós vamos dar uma selada nessa carne. Ah, porque tem a altura... Ah, dá. Mas vamos começar selando ela para evitar essa perda, essa quebra muito grande. Se você colocá-la inicialmente lá em cima, ela vai demorar para esquentar. Ela vai perder muito. Perfeito. Então, Bisinela. Bisinela, é o seguinte, é muito bom você ter um equipamento, né, de qualidade. Eu estou usando aqui o suporte flutuante. Se não tivesse, não ia dar jeito para a gente fazer isso. Aí, Bisinela, o suporte flutuante da Grillland já está no jeito. Então vamos lá, Zé, me ajuda a virar ela. Aí, Zé. Agora. Vamos lá. Oh, chefe bonito, só que trem vai lindo. Eu gosto de escutar isso aí, é maravilhoso. Muito bonito, cara. Está vendo que não está levantando nada aí, ó. Perfeito. Não pegou na... Fogou na cachaça, está perfeito. Só aguardar ela dar uma selada agora. Perfeitamente, Bisinela. Então vamos aguardar. Faz dez minutinhos que está aqui esse brasileiro aqui, meu. É bravo. O que você acha? Olha, já está enxuta a carne. Eu acho que dá para nós virar já, Zé. Ah, pega aqui. Pega lá, Zé. Um, dois, três e já. Olha aí, ó. É, maraguê. Olha essa cor. Dourado, dourado. Isso aqui, o que acontece? Essa é a famosa reação de mailarga, Zé. Até então era só em pães e tudo mais, que era a queima de carboidratos com a temperatura. E aí eu fiz esse trabalho e descobri. Além da cachaça que nós pôs aqui, que é açúcar, existem propriedades na carne que com a temperatura se transformam em açúcares e que trazem a reação de mailarga. Que alma, Zé. Então tem muita gente usando o que eu usei lá, que tinha 42 alunos quando eu fiz isso. Então de lá para cá, todo mundo está falando mailarga, mailarga, porque é muito bonito e tal. É bonito. Mas é cientificamente falando, como engenheiro de alimentos. Vamos lá, vamos ver como é que está secando essa... Olha isso aqui, Zé. Ah, já secou, já secou a pele. Já? Vamos levantar, primeiro virar. Primeiro virar, um, dois, três e... Olha que coisa linda. Maravilhosa. Olha que coisa linda, secou, desidratou o couro. É a preparação para nós purucar ela depois. Certo, Zé? Então vamos subir, me ajuda aí. Prazer fraco agora. Vamos olhando que a carne, o resultado final é o olho do churrasqueiro. E aí... Nossa, Bisinela está o maior cheirão de paixão aqui esse trem hein. Coisa linda! Quanto tempo ficou aqui mesmo? Duas horas e meia com o osso virado para o fogo e uma hora com o couro, para fazer essa prévia. Agora nós temos mais meia hora para chegar e para fazer o pururuca, o melhor possível. Perfeito, então agora... Vamos virar o couro. Então vamos lá. Um, dois, três e já. Opa! Olha a cor que ela está de selado. Maravilhosa, linda, linda, linda. Gente, que coisa mais bonita isso aí. Vai ficar pronto para mais baixar ela agora. Vamos lá, tem que pegar com as duas mãos aqui, né? Aqui também. E agora é aquele trabalhão. Aquele trabalhão, vai para o puruca. Nossa, Bisinela, que coisa mais linda, gente. Que que é isso? Está escutando isso, amigo churrasqueiro? Isso aqui é a iguaria da Bisinela, a coisa mais linda desse mundo. Gente do céu. Agora sim é churrasqueiro? Aquele trabalhão. Vamos lá, Bisinela. Olha o recheio derretendo aí, pessoal. Cara, é uma coisa mais linda. Gente do céu, Bisinela, Bisinela. Vai lá, Zé. É lógico. Que trabalhão, Zé. Ficou puruca, Zé? Eu acho que deu bom, né, Zé? Zé, observe a suculência. Olha esse lombo aqui, Zé, eu vou tirar inteiro para você. Observe a suculência dessa carne. Esse é o efeito da graduação alcoólica da pinga que selou ele e não deixou isso escorrer. Você vê que não arrebentou nenhum lado de recheio, nada, tá aqui, ó. Tá tudo aí. Que bacana a Bisinela, coisa linda. Agora é chapinela. Queijo brie. Queijo brie, azeitão. Presunto, pata negra e azeitona argentina. Nossa. Vê se ficou bom. Aprovou. Eu creio que deu bom. Bom, muito bom. Caramba. Bisinela, que espetáculo, parabéns. Que receita incrível. Vamos repetir isso aí, Zé? Por favor, Bisinela, vai ser um prazer. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Obrigado, Zé. Obrigado, um grande coração, você aceitou o nosso convite. Apresentar esse desafio, maravilhoso aqui pra gente. Que honra, que prazer. Venha quantas vezes você quiser. A honra é toda minha, e sempre bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Zé. Ô gente, obrigado eu, Bisinela. Uma receita dessa, merece like, né? Dá um like aí pra gente, dá uma força. E se inscreva lá no canal Marcos Bisinela. Tá aqui, ó. Marcos Bisinela, o professor. Boa churrasqueada a todos. Obrigado, Bisinela, a receita é incrível. A mãe chamou aqui, deixou eu desligar esse trem aqui. Não vai acompanhar a nossa gravação aqui, ué. Tá louco, ué. Bisinela, mãe, você judiou demais de mim, Biscati. É, vamos juntos, né? Corta um pouquinho aí. É, chiadão do pururuca. Como é que faz? Rapaziada, vocês não tem ideia do que tá esse negócio aqui, cara. Nossa Senhora do Céu.